Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, queremos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21b28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus. E eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Com estas palavras, aquele homem insultava Jesus e o desafiava a tomar uma atitude. Jesus não era benquisto no meio dos judeus. Por isso seria muito natural que alguém fizesse aquela interrogação, sem despertar a admiração. No entanto, como as sinagogas eram locais de adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus, chama-nos a atenção o fato de que dentro da sinagoga estivesse também um homem possuído por um espírito mau. Jesus, no entanto, cheio do Espírito Santo, distinguiu perfeitamente que aquele homem estava possuído por um espírito mau. E penetrando no seu pensamento, deu a todos um ensinamento novo, cheio de autoridade, despertando assim o espanto dos judeus que não conheciam isso. Ele soube perceber a origem do questionamento daquele homem e assim livrá-lo do domínio de Satanás. Apesar dos judeus não o reconhecerem em Jesus, dava provas de que era o Messias o tempo todo, o enviado de Deus para libertar os cativos. Assim, ele procurava as pessoas que eram prisioneiras e estavam sob o domínio do espírito mau e tinha autoridade, porque não se deixava acovardar consciente do poder que Deus lhe concedera e da missão que lhe havia sido entregue. Até os demônios o temiam, pois sabiam que ele era o santo de Deus. Isso despertava a admiração do povo que frequentava a sinagoga. Hoje também, até mesmo dentro da igreja, nos locais de reunião de oração, existe alguém que, influenciado pelo inimigo, tenta desvirtuar o trabalho de edificação do reino. Jesus sabe muito bem isso, porque conhece o profundo do nosso ser. Por isso, ele vem nos tirar das garras dos espíritos maus, que teimam em desafiar os homens, mas não podem com Deus. As obras que Jesus realizava naquele tempo, também hoje ele as realiza, e para isto nós somos seus instrumentos. em nome de Jesus, nós também poderemos expulsar o mal e calar a boca dos impertinentes. Mas precisamos refletir. Se Jesus veio nos restituir a dignidade de filhos de Deus, se ele nos deu o seu Espírito Santo, que tem poder de fazer e desfazer, por que então também não usamos da autoridade que ele nos dá para realizar milagres e prodígios? Para que os ensinamentos que nós damos a alguém tenha credibilidade, devem ser acompanhados da nossa ação e do nosso testemunho. Resta-nos então perceber que Jesus tinha autoridade, porque não só ensinava, mas ele agia. A nossa autoridade nos vem do nosso testemunho, da nossa firmeza, da nossa convicção. Nós não podemos nos calar diante das realidades inimigas. Aonde o bom se cala, o mal age. Então você e eu somos responsáveis de levar a todo mundo a libertação que só Jesus pode dar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.